Eu sei que as coisas já não andam muito bem Você mudou e acredite, eu também Mas não podemos terminar assim Ensina as coisas que passamos juntos Eu prometi que enfrentaria tudo Nossa história não termina aqui Será que é tão difícil entender Que a minha vida não existe sem você Tudo que eu quero é te ouvir dizer Fala que nunca vai sair da minha vida Eu sei você não vejo uma saída Pra viver sem te ter Eu quero ouvir você dizer Fala que o nosso amor é muito mais que tudo Eu quero ouvir você dizer O que vai ser pra valer Eu juro sempre vou amar você Eu sei que as coisas já não andam muito bem Você mudou e acredite, eu também Mas não podemos terminar assim Ensina as coisas que passamos juntos Eu prometi que enfrentaria tudo Nossa história não termina aqui Será que é tão difícil entender Que a minha vida não existe sem você Tudo que eu quero é te ouvir dizer Tudo que eu quero é te ouvir dizer Fala que nunca vai sair da minha vida Eu sei você não vejo uma saída Pra viver sem te ter Eu quero ouvir você dizer Fala que o nosso amor é muito mais que tudo Eu quero ouvir você dizer Eu quero ouvir você dizer Tudo que vai ser Pra valer Eu juro sempre vou amar Fala que nunca vai sair da minha vida Eu sei você não vejo uma saída Pra viver sem te ter Eu quero ouvir você dizer Fala que o nosso amor é muito mais que tudo Eu quero ouvir você dizer Tudo que vai ser Pra valer Eu juro sempre vou amar você